Por que que a gente não pode ser feliz juntos? Você tem os seus filhos, eu tenho o meu. Por que que não podemos criar todos eles juntos? Nos ajudando, nos amando. Eu? Ajudando a criar um filho da Vivian. Qual é a diferença? Eu não faço isso com os seus, com o Gonzalez. Claro que não, Roberto. É completamente diferente. Não vejo amor de Paula. Roberto. Você foi incapaz de pegar o telefone e me dar notícias. Durante essa noite toda. Imagina quando seu filho nascer. A primeira gripe, você vai se mudar de armas e bagagens pra casa da outra. Paula, eu mandei o Afonso César me pessoalmente conversar. Quem é que você vai me mandar quando você tiver que segurar um problema do seu filho, Roberto? Quantas noites horríveis iguais a essa eu vou ter que passar quando seu filho tiver uma febre, uma tosse? Eu contei em cada minuto, Roberto. Cada segundo dessa noite. Eu cheguei a várias vezes a pegar no telefone. Você tá sendo insensível, Paula. Meu filho corria risco de vida. Insensível a sendo você que não consegue me ver como uma mulher. Uma mulher que foi abandonada, Roberto. Depois de tantos anos de solidão, eu pensei que eu tivesse encontrado um homem que ia ser só meu. Que fosse me amar acima de qualquer coisa. Paula. Paula, eu te amo. Eu quero me casar com você. Se tivesse um juiz aqui, será que não tem um juiz nessa academia? Eu quero você, Paula. Roberto, você tá me oferecendo um casamento já desde o início com a participação especial da sua ex-mulher. Será que você não consegue ver o que você tá me propondo? Não sei mais o que dizer. O que você quer que eu faça pra eu te provar que as minhas intenções... Roberto, você não tem ideia do que é cuidar de um bebê, Roberto. É dedicação de tempo integral. Se eu quisesse dividir isso, seria com um filho nosso. E não com um filho de uma outra mulher, Roberto. Eu enfrentaria qualquer barra, sim, porque eu... Porque eu te amo muito. Eu também te amo. Mas então não vem me pedir pra compartilhar de uma família que não é a minha? Não é isso que eu tô querendo te propor. Mas é exatamente isso que vai acabar acontecendo. Essa noite foi a prova disso, Roberto. Nem um telefonema. Eu quero viver a minha vida tranquila, Roberto. Eu quero tocar a minha vida, dos meus filhos, em paz. Tudo que a gente passou junto... Nosso futuro... Nossos projetos... Nosso amor... Eu sinto que... Eu sinto que você gosta ainda muito da Vivian. E eu tenho certeza que essa criança, Roberto, ela... Ela vai te provar que o filho pode unir bastante o casal. Você vai ver. Acabou, Roberto. Não, não, não. Não acabou, não. Vamos começar tudo de novo. Da estaca a zero. Roberto, você já mentiu uma vez pra mim. Você não vai querer agora mentir pra você também. A sua vida mudou. Você vai ter uma família, Roberto. Uma família que você sempre sonhou. E essa criança vai precisar muito de você e da Vivian. E vocês ainda se gostam. Vocês ainda têm muitas afinidades e... Vocês vão conseguir recomeçar. Você vai ver. Amigos? Eu ainda não desisti. Vamos dar um tempo, então. Tempo. O senhor não me peça pra continuar frequentando a academia. Pra continuar te vendo. Mas eu volto. Pra me casar com você. Eu volto. Como um torbellino Que me arrastra, me arrastra tus braços En ciega pasión Que me arrastra, me arrastra tus braços En ciega pasión Que me arrastra, me arrastra, me arrastra tus braços E a ti. Amém.